Segundo a Real Academia Espanhola, um objetivo é o que existe fora do sujeito que o conhece, e é independente de sua própria maneira de pensar ou de sentir. No início do ano eu já tinha o objetivo de estar mudando de carreira, mas não pude cumprir em função financeira, por problemas financeiros. E, bueno, como que a fim do ano se me juntou muito todo e era como bastante tensão. Foi bastante frustrante, basicamente isso. E não, como se sentiria qualquer um pouco frustrada, mas depois saímos adelante. É muito ruim, né? Porque a gente faz todo um planejamento e se frustra muito quando não consegue cumprir uma meta. Angustia, enojo, frustração, tristeza, são apenas algumas das emoções que aparecem quando não conseguimos objetivos. Em este vídeo, alguns dos mais destacados coaches e penalistas da Argentina te vão oferecer ideias, consejos e ferramentas para que puedas definir e lograr tus objetivos. O objetivo como uma visão, por exemplo, que é uma declaração dentro do linguagem técnico ontológico, tem que ter uma visão, tem que ter uma visão, tem que ter uma visão, tem que ter um compromisso, tem que ter uma acção clara, tem que ter amor, tem que ter um sonho, que é a base de onde se parte. Eu me especializo em ver quais são esses limites, qual é esse resultado, qual é a claridade do que precisam conseguir, para depois poder unir todas as energias, para poder unir todas as acções e para delimitar quais são aquelas coisas que têm que entrar e que não têm que entrar em sua maneira de fazer para lograr esse objetivo. Como poder fazer para lograr nossos objetivos, que os objetivos se tornem algo como um imã, que realmente nos atraem para a concreção deste objetivo? Uma delas é fazer um pequeno viaje ao futuro, perguntarmos que evidências sensoriales tendría ao respeito. O corpo é o único que está presente em cada instante que vivimos. Nossas emoções oscilam do passado ao futuro, nossos pensamentos recorrem diferentes situações de nossa vida e o único que está presente é o corpo. Como me veria? Que sentiria? Que estaria ouvindo? Que sentiria corporalmente? Como me veriam outros também? E essa consciência nos vai permitir estar presentes no corpo. E isso com respeito a qualquer objetivo que nos trazemos, de maneira que isto se convierta em um atractor potente, em lugar de um tenho, que tem um peso para onde queremos ir. Isso nos permitiria estar presentes no nosso corpo e assim elegir que corporalidade necessitamos para as diferentes situações de nossa vida. Nos gusta pensar que os mitos é certo que nunca existiram, mas sempre estão acontecendo. Traer a sabedoria ancestral dos mitos e convertir nosso logro de objetivos em um mito personal, creemos que é a clave para lograr cada uma das coisas que nos propongamos. Para isso podemos começar conectando com alguns arquetipos que são específicamente para o logro de objetivos. Esos patrones de conductas que han sido descritos a través de miles de anos de história da humanidade. Artemisa é a diosa da casa e da luna. Ela era a arquera, a que lograva seus objetivos, a que nasceu diretamente para ajudar a sua madre a ter seu irmão gemelo. Traer esse arquetipo ao momento de definir um objetivo e começar a acionar para lograrlo, é trazer toda a sabedoria ancestral, transgeneracional, a nosso corpo, a nosso ser, a nosso sentir para lograr nossos objetivos. Há uma frase que diz que se sigues fazendo o que sempre has feito, obtendrás o mesmo de sempre. Os líderes usualmente têm a capacidade de ter a visão de o que as coisas poderiam chegar a ser. Ser líder é lançarse ao desconocido, animarse ao cambio. Uma pessoa que esquiva o desafio, por exemplo, de mudar, fracasa em crescer. Porque crescer é cambiar e a vida é um constante cambio. Sempre recalco que o êxito não é a perfeição, senão que o êxito se encontra levemente por encima do promedio. Minha proposta é animar ao cambio. Salir da sua zona de confort para obtener o que até agora não has obtenido. Uma pergunta que às vezes esquecemos de fazer quando estamos definindo objetivos é o que vai acontecer se conseguimos. De que maneira obtener o que estamos buscando pode nos afetar internamente ou como pode nos afetar os sistemas dos quais formamos parte. Ou seja, isto que quero é realmente bom para mim ou em algum ponto pode me afetar negativamente. Se consigo isto que quero, outras pessoas que dependem de mim, outros grupos humanos de que formam parte, poderiam de algum modo verse afectados. Outro aspecto também importante que tem que ver com preservar a ecologia, que é o que estamos buscando, é pensar como o obtener este objetivo vai estar mantenendo qualquer efecto positivo da situação atual que tem o estado atual das coisas. Ou seja, se lograr meu objetivo ou algo do estado atual das coisas pode chegar a degradarse, isto pode funcionar também como um obstáculo para o logro do meu objetivo. Então, prestar atenção a de que maneira isto pode afetar internamente meu corpo, minha saúde, meu tempo. Prestar atenção a como isto pode afetar as pessoas que dependem de mim, a minha família, a meu entorno, a meu trabalho. E ver de que maneira qualquer efecto positivo da situação atual poderia perderse e como vou preservá-lo, alcançar o objetivo, é uma das maneiras de lográ-lo mais facilmente. En lo personal, um bom tiro com arco significa lograr trascender a técnica. É a dizer, depois de muito tempo de tratar de incorporar determinados conceitos, não somente executá-los em forma natural e inconsciente, mas lograr trascender esses conceitos para tirar desde o sentir. O que nós, os arqueros, chamamos de sentir o tiro. Sentir o tiro é uma sensação onde um já sabe de antemano que a execução que um vai realizar vai dar onde um quer dar. Já de antemano sabés que o objetivo é o seu objetivo. E isso é conectar com o blanco. É gerar uma conexão entre você e o seu objetivo. E o que há no meio, que é a flecha, já está de por si conectada com o objetivo. Então, quando um deixa ir o produto do seu trabalho, dá diretamente no blanco. E o que há no meio, que é a flecha, já está de por si conectado. E o que há no meio, que é a flecha, já está de por si conectado. E a flecha, já está de por si conectado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto